A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Boa noite. Começa agora o Expresso Regional com as principais notícias desta segunda-feira. A Brigada Militar de Tapes recapturou na manhã de hoje um foragido do sistema prisional no centro da cidade. O indivíduo, identificado como Daniel Castanha da Silva, de 36 anos, foi abordado pelos policiais militares na rua Flores da Cunha. O homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para a realização do exame de lesão corporal e, posteriormente, ao presídio estadual de Camacuã, onde cumprirá o restante da sua condenação. E a crescente onda de roubos a pedestres preocupa cada vez mais a população camacuense. Segundo a delegada Vivian Sander Duarte, responsável pela Delegacia de Polícia de Camacuã, foram registrados 44 assaltos a pedestres apenas no primeiro semestre de 2018. O mês de julho teve a maior incidência desses delitos. Oito vítimas registraram ocorrência na delegacia local. A polícia orienta que as vítimas não reajam caso sejam assaltadas. E o novo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá ser apresentado ainda este ano, segundo o ministro da Educação, Rocieli Soares. O modelo dependerá, no entanto, da aprovação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, atualmente em discussão no Conselho Nacional de Educação. O novo modelo, no entanto, deverá começar a ser aplicado apenas após 2020. A mudança será feita a partir da BNCC, que define o conteúdo mínimo que deverá ser ensinado em todas as escolas do país. Uma possibilidade é que hajam modelos diferentes de provas para avaliar os itinerários formativos estabelecidos no novo ensino médio. E um jovem de 19 anos foi preso pela Delegacia de Polícia de Barra do Ribeiro no início da tarde de hoje. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Local. Conforme a Polícia Civil, o homem possui mandado de prisão a seu favor. Ele é acusado em diversos furtos e roubos na cidade. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Camacuã. E um homem foi preso pela Brigada Militar de TAPES por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Paz Interior no final de semana. O indivíduo foi preso na madrugada dessa segunda-feira, em uma casa noturna situada às margens da BR-116. Junto com o indivíduo, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com 13 munições. O homem, de 39 anos, que possuía antecedentes criminais por estelionato, ameaça e corrupção de menores, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Camacuã, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A Operação Paz Interior, que tem como objetivo prevenir e reprimir a ação criminosa, foi desencadeada nos municípios de TAPES, Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. Essas e outras notícias do final de semana você confere em www.lagoatv.com. Receba também nossas notícias no seu WhatsApp pelo número 999303734. Tenham todos uma ótima noite e um bom começo de semana.